Todo mundo fala de disruptores endócrinos, mas o que são disruptores endócrinos? São substâncias, podem ser desde restos de alimentos, restos de vírus, bactérias, parasitas, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal, substâncias químicas que entram no local dos receptores hormonais e mimetizam uma ação contrária. Então eles ou deixam de permitir que o hormônio entre em seu sítio de ação ou eles imitam a ação de outros hormônios, gerando por exemplo acne, oleosidade, hiperplasia prostática, afinamento do cabelo, fadiga, cansaço, insônia, alterações, sintomas hormonais, muitas vezes com os exames laboratoriais íntegros, perfeitos, normalizados. Então, quais são as principais causas, onde eles estão presentes? Ele pode estar no ar que você respira, na água que você bebe, no alimento saudável que você ingere, nos seus cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal ou até nos seus implantes, no material odontológico ou implantes metálicos do seu corpo. Você quer saber se essas substâncias são benéficas ou estão prejudicando a sua saúde? Só escreva aqui, disruptores endócrinos e saiba mais! Legenda Adriana Zanotto